...maischer, maisculino, azul, maischer, maisculino, lucha, maischer, maisculino e marrom, maischer, maisculino. Hoje a maischer é um pesado masculino. Diego Adrião Machado, a STI, o Baratel Fondo. Diego Adrião Machado, a Ticina, a Ticina, a Ticina, a Ticina, a Ticina, a Ticina. E aí, Rádio Machado, a Ticina, a Ticina, a Ticina.